Oi galera boa tarde, vou dar um treino agora na cavalaria, boiada comendo torta da arnésia Foi dos pinhaços lágrimas Foi, foi, foi A outra lá, a outra Fica não, ela tá emboidando o breto já Tá gorda Fechado né moço, tem essa ver Quero contratar a equipe de cor, ó que tem Mas só serve pra bolão, que é pouca gente Só serve pra bolão, que é pouca gente Pedi no potato, não é guai, não é guai Não é guai Fica 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 Fica